Música Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar 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 Fala, Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor 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 para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E confirmou o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor 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 para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei Eu seguirei por Seu amor É sua mãe Que me conduz Por ferida Sobre a cruz Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Em te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce Doce é a mim O teu querer Doce é a mim Doce é a mim Gozo me traz Te obedecer Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar Na escuridão Guia-me sempre Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Para o seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá Lá ficou morto Lá ficou morto Lá meu espírito Lá meu espírito Revivei Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me sempre Jesus Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus O seu reino Lá meu espírito Onde cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, milhante, baixou. Esta cruz tenho pra mim, atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Nela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar. Uma parte da glória, eu a vou proclamar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Até morrer, eu a vou proclamar. Até morrer, eu a vou proclamar. Até morrer, eu a vou proclamar. Longe, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu, e Seu sangue verteu. Pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par. Que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em Sua luz. Mas um dia senti meu pecado. E vi sobre mim a espada da lei. Aprezado fugir. Aprezado fugir. Em Jesus me escondi. E abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em Sua luz. Pai Juiz. E agora me alegro em Jesus. E agora me alegro em Sua luz. Muarelua em Jesus. Bonditoso então, este meu coração. Conhecendo esse é o seu amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador Que plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Dai-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando-nos, Senhor, o Senhor Dando os Teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Asperge hoje o meu coração Com o sangue Teu, ó Redentor Liberta-me da vil tentação Com o sangue Teu, Senhor Sob o sangue Teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue expiador Eu tenho proteção Eu tenho proteção De toda dúvida do temor Do sangue Teu, Senhor No sangue Teu, vem me lavar Dos males do grande tentador Oh, queiras me livrar Sob o sangue Teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue expiador Eu tenho proteção Eu tenho proteção Oh, vem-me da corrupção Sob o sangue Teu, Senhor Teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue Teu, Senhor Sob o sangue Teu, Senhor Guarda-me da corrupção Guarda-me da corrupção Sob o sangue expiador Eu tenho proteção Eu tenho proteção Com o sangue Teu, Senhor Concede-me a perfeita paz Porto a cruz e sangue Teu Com ricos dons, oh, me satisfaz E faz viver o céu Sob o sangue teu Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na E de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama Vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos a voltar Vem cear, o mestre chama Vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vencerá Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser a um mestre chama, vem ser a Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos plás multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ser a Breve Cristo vai descer e a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou e a sede já passou Lá no céu irá ser a em santa luz Vem ser a um mestre chama, vem ser a Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos plás multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem ser a Poucos plás multiplicou, água em vinho transformou Poucos plás multiplicou, água em vinho transformou Espírito, alma em vinho transformou Espírito, alma e corpo, oferto a ti Senhor Como hóstia verdadeira em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh desce fogo santo, do céu vem do céu Sou teu ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh desce fogo santo, do céu vem do céu Espírito divino Espírito divino Do pai a promissão Sedenta alma, sedenta alma pede A ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Oh desce fogo santo, do céu vem do céu Ah desce fogo santo, do céu vem do céu Jesus é o céu Jesus sim vem do céu em glória Ele vem ecoa nova pelo mundo além Com esperança que a sua igreja tem Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ter a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ter a luz da manhã arraiar Jesus sim vem Os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ter a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vida Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ter a luz da manhã arraiar Jesus sim vem do céu cercado E de esplendor aniquilando A corrupção e a dor Quebrando os laços Tuas tudo usurpador Pagosa e glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veamos da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veamos da manhã raiar Jesus sim vem completamente restaurar o mundo O que se arruina sem parar Em todas as coisas vem depressa transformada E glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veamos da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem E sem terna adoração Daremos nós ao rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação E glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veamos da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Veamos da manhã raiar Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo o que lavado for Nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Guarda-nos da corrupção E nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra remir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Temos-lhe louvor Glória a Cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Eterna glória a Cânticos e oscura Desprezando toda a dor Eu vou adiantar E o calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padeci grandor Mas Jesus Minha luz Fez-me vencedor A face adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus Está Jesus também Que estende a sua mão Sobre nós da luz Sei assim Que por mim Cristo vela aqui A face adorada Que Jesus Que Jesus Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada Na mansão dourada E nos vou cantar Oh Jesus Minha luz Que me quis salvar Sempre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim Jesus Me conduz Posso sossegar A face adorada A face adorada De Jesus Terei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Cristo Jesus É fiel amigo Emissão E nas fraquezas Está comigo Ele só Ele só E nas lutas De cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só Ele só Ele só Ele só Não há amigo Mais nobre e digno Não, não há Não, não há Nem mais humilde Que mais benigno Não, não há Não, não há Não, não há E nas lutas De cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só 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 E pelo seu santo e sempre vela Ele só Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só Ele só Ele só Ele só Ele só Deus em seu filho se há comprazido Ele só Ele só Ele só Ele só É meu seguro guia Ele só Ele só Nele nós temos um firme guia Nele só, nele só A noite enche de alegria Nele só, nele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Nele só, nele só E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Glória a Deus o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Eu te louvo, oh Jesus meu Salvador Dai-lhe glórias, oh remitos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao filho muito amado Glória ao filho muito amado Que merece o louvor Temos glória ao seu amor Temos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus, meu Salvador, dai-lhe glórias, ó remitos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa, glórias, ele, ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador, dai-lhe glórias, ó remitos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória dai ao Santo Espírito, ao Deus trino nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador, dai-lhe glórias, ó remitos, pois seu sangue limpa o pecador. Meu Brasil, nação gigante e muito sublime, creio ver-te muito breve e bem maior, combatendo a iniquidade, o vício e o crime, redimida aos pés de Cristo, o Salvador. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Develar a excluídão, minha alma anseia, do teu meio onde o Evangelho prega a paz. Espalhando livros santos a mão cheias, a vitória meu Brasil alcançarás. Meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas, nem as glórias que oferece o mundo vil. Dá que eu possa ver fugindo de beleza, na coroa de Jesus, no meu Brasil. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu. Cantando vamos combater, hoje o pecado em seu poder. A batalha de Jesus te quer salvar. A batalha de Jesus te quer salvar. A batalha de Jesus te quer salvar. Vamos juntos também. A batalha de Jesus te quer salvar. 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 Pecador vem para a luz Que esplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Calma-mo em veras Tu precisas de Jesus Na perseguição Na tribulação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que esplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Quando a morte entrar em teu próprio lar Tu precisas de Jesus Ante o tribunal Decisão final Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que esplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus O Senhor só confiando neste mundo Viverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus O amor de Jesus O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja Tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu porém estou gozando Do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome Sem cessar Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma Rei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Rei Oh glória ao meu Rei Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Meu Jesus Tu és bom Tu és tudo pra mim Tu mereces louvor Oh Cordeiro de Deus Tu és tudo Sim, tudo pra mim Quero a Ti dar louvor Pois é Rei sobre Reis Tu és tudo Tu és tudo Mas nada eu sou Enche o meu coração De ternura e paz Honra eterna E glória a Ti dou O Teu nome é amor Pois Tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Triunfante estou Confiando em Ti Meu Jesus Grande Consolador Amo o Teu nome é amor Amo o Teu nome é amor Que mensagem de Deus Que mensagem do céu E de transformação Enviada do trono de Deus Amo o Teu nome é amor Amo o Teu nome é amor Que horas que faço Que horas que faço Pensando em Jesus As trevas despaço Buscando a luz Que horas que vida Tão doces pra mim Jesus me convida E eu sou a prazer Da vida voando Sem nenhum temor Acima buscando Do véu o amor Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendiz Do mar o brambido Da brisa o amor Da ave o carbido De doce amor Me falam os sentidos Acordes dos céus Me trazem aos ouvidos Os vinhos de Deus Minha alma ansiosa Já quer ver morrer A senta gloriosa Que eu hei de ver Que coisa gloriosa Ó que luz sem véu Jesus me revela Mistérios do céu Ó pecador Que não tens luz Abre o coração Aceita hoje o bom Jesus Abre o coração Quem sinto abater No meu coração No meu coração Jesus Jesus Que abre sem tardar O teu coração O que almeja É salvo ser Abre o coração A voz de Deus A voz de Deus Vem obter O meu coração A voz de Deus Vem obter O meu coração A voz de Deus O teu coração O teu coração Que nega a voz No meu coração Jesus 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 Abre sem tardar O teu coração Sim Se hoje Vem em Cristo Crer Abre o coração Abre o coração No amanhã Que vai haver Abre o coração Quem sinto O teu coração Ouvindo a voz do bom Jesus Abre o coração Oh, vem depressa, vem pra luz Abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus quis abrir sem tardar o teu coração Abre o coração O céu azul foi Jesus preparar Largo pra dar a quem a vitória alcançar Por ele consegui a vida do porvir Com fé no meu Senhor Jesus Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a Ele vou Até seu rosto ver Além Pensei que eu de mim nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Já me veio salvar Cristo nos deu uma fonte escondida E qualquer sede E qualquer sede pode estancar E cujas águas E cujas águas repletas de vida Sempre que a tivemos Pensei que o Senhor Pensei que vai ah ents Se todos quiserem beber, não se esgotará, milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da ponte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará, milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro, sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, e para a ponte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da ponte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará, milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai supremo. Pai supremo. Pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos, em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da ponte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará, milhares de milhares venham, sempre sairá. A cidade que abriu o Senhor, há um pai, não se esgotará, milhares venham, sempre sairá. Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim, eu sei Vitória a Deus dará a mim, eu sei Luz após trevas, glória após luz Ganho após perda, trono após cruz Paz após multa, fruto após flor Riso após pranto, gozo após dor Crente após ímpio, justo após réu Graça após ira, vista após fel Sol após chuva, mel após sal Lar após lida, bem após mal Agrilo após segregated, má лет O derrubar, céu após lida, sem ao afirmar Perto após longe, Cristo após eu Vida após tumba, terra após céu Glória, paz, vida, fé, trono e luz Tudo isso eu tenho, crendo em Jesus Ó cristãos, ei avante, ei avante Por Jesus e sua igreja lutar Com a palavra essa espada aflamante Vamos, vamos, irmãos, pelejar Ó cristãos, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus pelejar Ó cristãos, ei avante, ei avante Boas novas aos perdidos levar Por cidades e vilas adiante Salvação vamos nós proclamar Ó cristãos, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus pelejar Ó cristãos, sempre avante na lida Ó cristãos, ei avante, ei avante Pois a aurora já vemos raiar Desse dia em que Cristo triunfar Ó cristãos, ei avante, ei avante Neste mundo há de sempre reinar Vexilários da fé, ei avante, ei avante O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus pelejar Ó cristãos, ei avante, ei avante Com coragem, com Jesus pelejar Com coragem sem nada temer Com Jesus divina o comandante Com coragem sem nada temer Com Jesus divina o comandante Nós avemos irmãos que vencer Oh cristão, sempre avante na lida O evangelho com fé a pregar Ao trabalho o Senhor nos convida Vamos, pois, com Jesus pelejar Vamos pelejar Oh que saudosa lembrança Tenho de ti, oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orfiarei Por esta terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu regaço o céu Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orfiarei Dessa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver E sem Ele eu não posso viver Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Dessa terra de além E lá terminarei E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver E sem Ele eu não posso viver Entre os lírios No meio dos vales Está um amigo Que é caro pra mim Quero segui-lo Isento dos males Vê-lo nos céus Vê-lo nos céus Com os anjos Enfim Meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus Graças por Tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus Hoje te busco Ao bem revelar-me A luz divina A luz divina Onde estás meu Jesus Com Teu rebanho Deixar a amiguar-me Para o rio que vida produz Meu Salvador Jesus Meu Salvador Jesus Meu Salvador Jesus Ouvi-me agora Ouvir-me agora Ouvir-me agora Ouvir-me agora Deixar-me Teu grande amor Descitar Não mais me escondas Teu rosto adorado Pois me chamaste Pois me chamaste Para me libertar Meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus Graças por Tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus A voz de Cristo É pra mim mais preciosa Que a voz dos anjos E do sol a luz Não tem o brilho Da face radiosa Quando sorri Meu amado Jesus Meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus Graças por Tua luz Graças por Tua luz Graças por Tua luz Eu venho dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus Eu venho dos céus Eu venho dos céus Eu venho dos céus Eu venho dos céus Eu venho da minha fé E da minha fé Minhas chagas Quersarar E minha alma consolar Oh, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Meu Jesus é o fiel amigo E me dá sua força e poder Torna em força a minha dor E me inspira e dá valor Oh, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Quando as ondas se embravessem E meu barco querendo afundar Ele dá-me calma e paz E bonança sempre traz Sim, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Ele deu a sua própria vida Pra salvar o índio pecador Oh, jamais me quer deixar Nunca me desamparar Nunca me desamparar Sim, Jesus é o melhor amigo 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 Sempre pronto a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo 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 E para sempre ouvir soar A voz do meu Redentor Descanso não se encontrará No lar do pecador Só em Jesus se achará Justiça, paz e amor Ó vinde, crentes, vamos já A casa do Senhor Pois Ele nos ensinará Servi-Lo como enfermão Do meu coração vibram as cordas Afinadas pra o mestre louvar O pecado este som não outorga Só o Golgota as pode afinar Aleluia, glória a Deus Que no Golgota a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Que no Calvário a minha alma afinou Também fomos no mundo afinados Mas não era agradável o som Mas no Golgota já transformados Temos nós harmonia e tom Aleluia, glória a Deus Que no Golgota a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Que no Calvário a minha alma afinou É Jesus quem as almas afinam O instrumento, o instrumento O instrumento Ele cuida muito bem Cada dia, o instrumento, o instrumento Cada dia o som mais refina É tocar os acordes de além Aleluia, glória a Deus Que no Golgota a Deus Que no Golgota a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Que no Calvário a minha alma afinou Se provar esta afinação queres Hoje chega-te a cruz com o amor Harmonia terás se estiveres Em Jesus, o Teu afinador Aleluia, glória a Deus Que no Golgota a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Que no Calvário a minha alma afinou Aleluia, glória a Deus Jesus comprou-me do mundo aqui Doces palavras são para mim Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me da escravidão Jesus comprou-me da escravidão A paz eu gozo por seu perdão Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozo por seu perdão Mas eu espero gozo por seu perdão Jesus comprou-me e eu fiquei Pra sempre livre da vida Agora espero até ele vir Pra quem me leve ao seu porvir Ouvir de amigos e junto a nós Ouvir depressa do céu a voz O que demora não chegará Porque se perde e morrerá O que demora não chegará Porque se perde e não morrerá Jesus comprou-me e vai me dará Jesus comprou-me e me dará Lugar às mesas que esperam já Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Ouve o convite, óse, 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 óse Audio Jungle 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 Amém. Amém.